A pergunta que eu te faço é, de fato, se esse acumulado de chuvas tem permitido tranquilidade no abastecimento, principalmente aqui da nossa região. Olá Rodrigo, olá Laís, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bem, como você bem falou, as chuvas às vezes prejudicam um pouco, teve até uma matéria aí há pouco sobre as colhitas aí ao longo do estado, que não é muito bom, mas para o abastecimento da água é bom sim. Você falou que o manancial do Prata hoje está vertendo com 100% de sua capacidade, isso é muito bom para o abastecimento. Serro Azul, apesar da gente não captar ainda a água do manancial, a gente está com a programação aí para início do ano que vem, a gente já começar a retirar a água, então é bom que esse manancial fique com alguma porcentagem segura, até porque é uma barragem de contenção, a gente precisa que ela tenha um volume de espera das chuvas ao longo da mata-sua ali, do agrécio meridional quando chove, onde a barragem que contém essa água toda é a barragem de Serra Azul. Não só o Prata, que abastece Caruaru, Agrestina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha, temos também Jucazinho, que é o nosso grande manancial aí da região, que também abastece Caruaru, estamos com 20% de sua capacidade, não foi um acúmulo como a gente esperava, a gente pensa assim, teve muita chuva, mas o Jucazinho ainda não acumulou um volume considerável, apesar de que 20% de Jucazinho é muita água, é um manancial muito grande, 204 milhões de metros que pode ser acumulado lá, a gente está com 20% dessa capacidade, então a gente sabe que com essa capacidade de Jucazinho a gente consegue chegar até o próximo ano, a gente consegue chegar até o próximo período chuvoso, isso é algo que também dá segurança hídrica, essas chuvas ao longo do estado tiveram boas repercussões aí nos mananciais, na Mata Norte, a gente teve aqueles transtornos que foram causados, porém todos os nossos mananciais de acumulação conseguiram pegar volumes consideráveis de água, é o caso de Tiúma lá em Timbaúba, tivemos Sirigir, do sistema Sirigir que abastece oito cidades, a gente teve também um bom acúmulo, então isso causa uma tranquilidade, vamos dizer assim, para que a gente tenha um período maior sem aquela seca que a gente sabe, mananciais baixos, a gente com preocupação, redução, aumento de rodízio para economizar água, então essas chuvas vieram muito boas esse ano e a expectativa é que a gente ainda está na quadra chuvosa do Agreste, então que tenha ainda algum acúmulo em Jucazinho, nas barragens do Agreste Setentrional, que é Poço Fundo, que apesar de a gente ter pego muita água em outros mananciais, a gente não conseguiu ter um acúmulo significativo em Poço Fundo, a gente só tem 15% de sua capacidade, a barra de Poço Fundo hoje abastece a cidade de Ataúba e o distrito de Poço Fundo e Santa Cruz, então alguns outros mananciais também, Tabocas, que abastece Santa Cruz, Cabari, está com 38%, é um volume bom, um volume que a gente consegue também provocar a utilização dele e tentar chegar até o próximo período chuvoso, então essas chuvas vieram sim, Rodrigo, como você falou, foram boas e a gente pode garantir uma segurança hídrica aí para o próximo, até o início dos próximos períodos chuvosos. Bom, Mário, no período de seca é comum que reservatórios apresentem problemas estruturais como rachaduras ou a necessidade de troca de algum equipamento porque estava há muito tempo sem receber um volume grande de água. Foi preciso fazer isso e se foi, já foram feitos os reparos? Sim, a gente está sempre monitorando, temos uma gerência exclusiva para o monitoramento desses problemas, Laís, e a gente sempre está, porque é um trabalho que às vezes não é muito visto, que são períodos que não tem água, que a gente tem que trabalhar esses mananciais e é isso que a gente faz com algumas intervenções, essas rachaduras que na verdade a gente analisa para saber se no período quando chover ela vai poder receber água, até porque a gente tem que garantir que esse manancial consiga realmente cumprir seu papel, que é o acúmulo de água para o abastecimento. Então, isso é feito periodicamente, já foram feitos vários diagnósticos e a gente vai, de acordo com a necessidade, de acordo com a alocação de recursos, a gente vai melhorando essas barragens para que o seu papel seja bem feito. Então, isso já é feito, já é monitorado e a gente consegue sim e faz periodicamente essas manutenções. Diretor, ainda falando dessa questão de abastecimento de água, o senhor pode adiantar se vai haver redução do tempo de racionamento em municípios de forma curta, à média ou a longo prazo? A gente teve aí nos últimos dois anos, né, uma redução significativa no rodízio Icaruaru, né, a gente lembra em 2017 que estava passando por rodízios severos 5 por 20 dias sem água, então a gente já está hoje com 6 dias com água e 6 dias sem. É claro que os mananciais estão cheios, tudo, mas o nosso sistema ainda é o mesmo, a gente precisa do acréscimo desses investimentos do governo do estado, que é a adutora do Serro Azul, a adutora do Alto do Capibaribe, a adutora do Agreste, que a gente tem uma previsão de chegar com água ainda esse ano em Caruaru também, para prever sim uma redução desses rodízios. A gente tem os mananciais cheios, isso é bom, é, mas para a segurança hídrica, garantir que a gente não vai passar por reduções, por aumentos de rodízios, né, aumentos de dias sem água, mas a redução significativa, retirada de rodízios de cidade, só mesmo quando vier aqueles mananciais complementares, né, que são essas grandes obras que estão sendo realizadas com investimento do governo do estado, que investe muito, Paulo Câmara sempre pede a gente muito que a gente trabalhe o volume de água para as cidades, mas também comece a trabalhar a partir de agora, que é o que preconiza o marco do saneamento, trabalhar as distribuições também. A gente vai partir agora para muitos investimentos aí nas redes de distribuição, troca de tubulações antigas, que também faz melhorar a redor de rodízio, né. Então, são obras que vêm se complementar para que a gente consiga realmente, nos próximos anos aí, conseguir fazer grandes reduções de rodízio, não só em todas as cidades, é Caruaru e região como um todo. Ô Mário Heitor, e também a gente teve alguns atrasos em obras, né, por exemplo, Serro Azul e tudo mais, das barragens que foram prometidas. Isso já foi feito? Já tem um novo cronograma aí para encaixar tudinho? É, exatamente. A gente, infelizmente, a gente não escolhe as empresas que a gente vai ter que trabalhar, a gente é empresa pública, a gente tem que passar por licitações e realmente a obra de Serro Azul é uma obra que está em fase final, a empresa abandonou mesmo a obra na fase final, na reta final. A gente poderia já estar usufruindo da água de Serro Azul, mas a empresa, ela literalmente abandonou o barro, pulou e a gente teve que recontratar, a gente está trabalhando essa licitação para o mais rápido possível. É uma obra que falta muito pouco, como eu disse, então a gente tem uma expectativa aí que, apesar da gente licitar no início de 2023, a gente já vai ter aí uma repercussão, uma reta final, um início de teste aí da barragem de Serro Azul, que vai beneficiar não só o Caruaru, né, vai beneficiar também a Santa Cruz de Cabaribe, aquela região como todo, Polo Têxtil, Bizerros, Gravatá, várias cidades aí vão ser beneficiadas com a água de Serro Azul. E também a doutora do Agreste, que a gente já está em teste também, essa outra área, até porque a doutora do Agreste, a gente teve a necessidade de fazer entregas parciais, como foi a doutora do Mochotó, que a gente está utilizando sim, até Belo Jardim, a doutora do Agreste, com água já do Rio São Francisco, então a gente, nossa próxima meta é que a gente consiga chegar agora em agosto com água em São Caetano, então aí a gente já vai evoluindo e até meados de outubro, vamos ver se a gente consegue chegar com água em Caruaru, para fazer também melhorar aí o abastecimento de água da cidade de Caruaru. Com água já do Rio São Francisco. Muito bem, Mário Heitor, diretor de interior da Compesa, participando aqui do Jornal da Cidade, falando aqui para a gente sobre os níveis das barragens aqui do nosso estado durante esse período de chuva que houve acumulado. Muito obrigado, viu, Mário, pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Rodrigo, Laís, todos os ouvintes da Rádio Cidade, um grande abraço a todos. Muito bem.